O Duca O Duca Amor, viar cedinho, eu vejo as pedras do chão, que ele pisar no caminho. Tenho um dagorão no meu peito, que é feito para ti somente. Tenho um dagorão no meu peito, que é feito para ti somente, oh meu amor. Amor, sóbio com jeito, se o meu coração te sente, fica-me aos saltos no peito, oh meu amor. Amor, sóbio com jeito, se o meu coração te sente, fica-me aos saltos no peito. Tenho destino marcado, desde a hora em que te vi. Tenho destino marcado, desde a hora em que te vi. Amor, sóbio com jeito, se o meu coração te sente, fica-me aos saltos no peito. Amor, sóbio com jeito, se o meu coração te sente, fica-me aos saltos no peito. Obrigado.